Louvemos ao Nosso Senhor Exaltemos Seu Nome Eterno Pois Ele é fonte de amor E é digno de todo louvor Oh, vamos louvores cantar Agradáveis louvores ao bom Deus Reinos de glória entoar Vamos no Seu amor jubilar Oh, vamos confiar o Senhor Acentemos-nos todos, amém Pois nos servirá com amor É o Espírito Consolador Aqui nos achamos, Senhor Ofertando tributos de glória Só Tu és do bem doador Oh, eterno bondoso Senhor Oh, eterno bondoso Senhor Amém Amém Assosa É o rel meinen